Galera, na mesa, Rogério e Tinho. Rogério abriu o jogo já, já tá em andamento. E aí, Cheo? Tu tava pra onde, mano? Primeiro não tinha o reação. Cuidado da W.O. pra ti. E aí, Ui? Tacarouço. Você tá com o meu xeixão, né? Ei, xeixão, você tá com o teu papo aí? Nossa, parece um tacarouço. É tudo que eu falo, meu Deus. Sai da frente, Pinheiro. Yuri, Jack Tinho, lá na outra mesa. 1x0, Pratinho. 1x0, Pratinho. Eu tô sem vergonha. Eu tô sem vergonha. Eu tô sem vergonha. Agora eu tô aqui. Tinha uma engana. Eu tô sem bateria. Esse aqui eu não vou dar por nada. Esse por aí? Esse aqui eu não vou dar por nada. Não vai parar. Tem o jogo sinula. Eu vou. Basta sem bateria aqui. Eu vou te carregando todos. Vamos ver. Aí. Vamos ver uma bola. Alô. Eu sei jogar lá. Esse aqui eu não vou dar por nada. Ei, Gui. Me dá o jogo. Como é que tá o jogo aí? Mais do pé que fala o vídeo Só que o pé não vou jogar Como é que tá o jogo aí? Como é que tá o jogo? Só botou 20 Só botou 20 Tá bom Saúdo pelo corpo Tá bom Te dá trabalho Pessoal masqueiro é adiador aí E a lenda? Pessoal masqueiro Quem se manda pro palco Pinheiro? É Pinheiro, tá de conta aí? 1 a 0 Patinho né? 1 a 0 Patinho né? 1 at 2 J2 Não vai Tinha E ela Tá de conta aí É Morreu Obrigado. Tá com um a um, né? Galera, tá um a um na mesa, tudo igual. Rogério acabou de fazer um ponto. Como é que tá aí, meu irmão? Vamos. Acabou demais. Ó, aí ó. Uaaaaah! Que bom, moleque, bom! Dois a um pra Rogério. Já saiu, Zezinho? Tu vai jogar não? Já jogou? Ganhou, Jair? Aí, aqui nesse capa aqui, quem menos rouba é assaltar bancos. Aí é só lá, trampa. Aí, galera, passando ali no fundo do vídeo, sem camisa de bermuda branca, boy, o matador é só de bode, bode! Tá rumo, tá fora! Bota, bota isso aqui, ó! Bota isso aqui! Quase tinha ficando uma cenuca de bico, mas saiu quase matando a bola e deixou agora a bola fácil pra Rogério. Tem tudo pra fechar o jogo, eliminatinho de três a um e quase! Não matou a bola! Não matou a bola! Não matou a bola! Dois a dois, cabelo! Dois a dois, tá tudo empatado! E aí, Pinheiro! Dois a dois, né? Dois a dois, né? Dois a dois! 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 Parafuso, para aquele vinho, para roda a roça se vê! É! É atividade! . 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 3 a 2 de virada, Tinho elimina Rogério.